Tá, meu nome é Augusto, eu sou do Nordeste, mais precisamente de Natal, no Rio Grande do Norte e no caso eu sou um potiguar, que é como eu chamo as pessoas que nascem lá e bem, o Nordeste é um lugar interessante, na minha opinião eu gosto de lá, gosto de morar lá, gosto do clima, gosto da cultura, as pessoas principalmente as pessoas que eu conheço e bem, desde que eu nasci eu chamo aquele lugar de casa, moro lá até hoje e uma das partes mais fascinantes da cultura de lá, na minha opinião é o fato de, sei, de o povo do local mesmo, ter um povo acolhedor da cultura ser uma cultura receptiva e colorida e diversa e as pessoas, o tempo todo, ligarem pras pessoas mesmo e bem, eu fugi, perdi o assunto, mas Você pode falar um pouco de como é o sotaque? Sim, o sotaque de lá O sotaque de lá... Eu acho que o sotaque de lá... Eu tenho um sotaque, mas não tenho um sotaque tão forte Tem gente que tem sotaques bem mais carregados que o meu que é onde as consoantes são bem mais pesadas do que qualquer outra coisa No caso, uma gíria de lá chama Oxente Oxente, com T, o X Todas essas sílabas que têm impacto maior O P, por exemplo, também Elas têm um peso maior na língua, ao contrário de outras regiões A fala de lá é uma fala rica também Tem o lance das gírias, expressões populares Eu diferenciarei as duas mais pelo tempo Como eu estava dizendo, as gírias são expressões populares Lá tem muitas expressões populares Só que é mais atual São usadas mais pelos jovens Mas até as pessoas idosas usam muitas expressões populares Que muitas vezes quem vai para lá de fora não entende tanto E assim, cada região especificamente Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte É um estado Mas tem vários outros estados na região Nordeste inteira Que tem um sotaque parecido Tem uma cultura muito similar uma com a outra Mas ao mesmo tempo é muito diferente É uma coisa muito... É rico, é diverso É uma coisa muito... Como posso dizer? Enfim, rico e diverso Que inclui também o sotaque Inclui cores mesmo que se usa Rituais religiosos ou não religiosos Ou enfim, religiões até Tem o candomblé, tem o cristianismo Tem uma crença muito forte Nessa parte religiosa lá também Tem milhares e milhares de coisas Que eu poderia passar tempos e tempos falando Mas é... Enfim, nada que me venha à cabeça agora Mas... É... Não sei Não consigo recapitular nenhum outro tópico Mas... É... Bem, é isso, né? Adeus, tchau 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 Tchau